Oi, Ariel! Oi, Letícia! O que você está carregando aí? Oi, Letícia! Estou levando algumas coisas para a Suzana. Olha, se você precisar, eu te ajudo. Não precisa se preocupar, não. Eu consigo. Nossa, como ela é sortuda, né? De ter uma pessoa assim como você. Ah, Letícia, que é isso. Obrigado. Tá bom, Letícia. Depois a gente se vê, tá certo? Tchau! Meu amor, sai de pé de mim. Você está todo suado. Desculpa, amor. É que eu tive que vir andando do trabalho. Mas olha, eu trouxe algumas coisas para você. Olha, eu sei que você gosta dessas coisas mais sofisticadas, então eu trouxe isso para você. Um enfeite. Você sabe que eu não gosto dessas coisas porque aqui em casa não tem mais nem onde enfiar. Ah, um vestido. É, obrigada. Eu fico feliz que você gostou. Hum, e o que tem mais aqui nessa sacola pesada? Comida, né? Como sempre. Pelo menos compra um bilhete de loteria. Pelo menos para isso você serve. Amor, o que você está fazendo? Fica longe de mim. Está fazendo calor. Olha, sabe. Fica longe hoje. Olha, feh bleeding, great. Tome até lá. Partners em casa. Eu vou muito bom. Teo na pera, quando você sentiu pra gente maquilas. Não, isso não pode estar acontecendo Que nojento Você não vai achando que você vai voltar pra cama Depois de ter comido igual um ogro, não, né? Desculpa, tudo bem, meu Oi, Letícia, tudo bom? Tudo, como é que você tá? Muito bem, pega um docinho pra você hoje Não, menino, fica só as coisas Pra você vender, não precisa não Aqui, ó, pode pegar um Eu me preocupo com você Ah, muito obrigada Você é uma pessoa muito atenciosa Oh, eu sou inenso Sai da frente, você acabou muito espaço Me desculpa, senhor Você presta mais atenção onde é que você anda Cara, no caminho que você tá indo Você não tem muito tempo não, viu? Moça, aconteceu algum problema aqui? Não, não aconteceu nada não Por acaso aquele músico que acabou de passar por aqui Tá incomodando vocês? Não, não, tá tranquilo Não se preocupe Tá tudo bem Pode ficar tranquilo Tchau, Letícia Meu amor Eu tô com tanta saudade de você Tanta vontade de te ver Eu tô com saudade de tudo que você diz Das coisas bonitas que você fala no meu ouvido Vê se vai te dar um jeito Da gente se ver logo, tá? Beijo E aí, me fala Por que você demorou tanto? Não, é porque eu me esbarrei com um cara no meio da rua lá E acabei me atrasando Ah, eu entendo dessas pessoas muito bem Que não cabem nos espaços E quer ficar se intrometendo Peraí, então quer dizer que seu marido também é assim Você tá sabendo demais Não vai me dizer que você tá aqui comigo Só pra poder se livrar daquele coitado Oi, meu amor Como você tá linda hoje? Obrigada, eu sei Amor, deixa eu te perguntar Essas roupas são novas? Mas é claro, Ariel Você acha que eu ia deixar meu guarda-roupa desatualizado? Amor, mas eu já conversei com você A gente tem que diminuir nossos gastos Não, Ariel Não vem querer me limitar, amor Eu sou sua esposa e você tem que me mimar mesmo Amor, eu gostaria muito, mas... Mais nada Pensasse nisso antes de querer ter uma esposa Não, não, não Fica longe de mim Que eu acabei de fazer minha maquiagem Vai borrar tudo Ah, mas mais tarde a gente pode, né? Sim, mais tarde Boa noite Boa noite Você gostaria de mudar o seu destino comprando esse bilhete aqui? Não, cara Não tô afim, não Tá me achando com um cara desesperado? Ai, vai embora Vai embora daqui Ariel, Ariel Calma, Pablo O que foi? A sua esposa Eu acabei de ver ela no carro lá com aquele homem que esbarrou com você e teve aquele problema O que? Minha esposa? É, é Não, Pablo, você tá enganado Não pode ser ela, não Meu amor Aconteceu alguma coisa com você? Parece que você tá meio estranha Você estava com outro homem, Suzana? O que? Você só pode estar batendo mal na cabeça, né? Eu só tava com as amigas Não minta pra mim Claro que eu não tô mentindo Você acha que eu sou infiel, é? O Pablo me falou que viu você com outro homem Pablo Aquele idiota lá que vende aqueles bilhetinhos de loteria Então quer dizer que você confia mais nele do que em mim? Sim, porque não tem motivo pra ele mentir pra mim Ah, eu sim, é verdade Mas deixa eu te falar Você vai confiar mais do que aquele idiota diz do que em mim? Mas se você quiser eu vou embora dessa casa agora mesmo Não, meu amor Não precisa sair assim Só me diga a verdade Meu amor, eu te amo Eu nunca serei infiel com você Acredita em mim E aí, amigo? Ontem parece que você tava chateada Tudo bem? Me desculpa por falar aquilo Mas eu não podia ficar calado, né? Não, Pablo, tudo bem Minha esposa me explicou tudo Foi um mal entendido A de ela, tá tudo bem? Não, não importa não, Pablo Você tem certeza, mano? É claro que eu tenho certeza Até porque aquele idiota já descobriu tudo E eu não sei até quando ele vai continuar acreditando em mim Consonente, então se pra você tá assim Tá ótimo Perfeito Te vejo amanhã? Sim Bora, para Então eu posso te ver amanhã? Sim, com certeza Nós vemos amanhã Então eu passo aqui pra te buscar Que horas? Sim, lá pelas 10, tá certo Eu posso saber o que que tá acontecendo aqui? E ela, Paulo, quem é? Ah, é uma louca fofoqueira Que encontrei esses dias atrás Suzana, como que você tem coragem De fazer isso com a Ariel E estando ao lado desse estúpido machista? Olha só, não fala assim comigo, não E eu quero saber Por que que você tá se importando tanto Você é o que do meu marido? É lamentável, viu? Eu sinto muito pelo Ariel Como que você pode trair uma pessoa tão boa? Ah, então pelo visto você gosta dos homens mais pesados, né? Cuidado pra não correr o risco deles te esmagarem Eu não acredito que você tá usando essa expressão pra falar dele Mas não se preocupe não, tá? Eu vou contar tudo pra ele Ah, pode falar Eu aposto que depois disso ele vai vir aqui, ó Implorando nos meus pés pra voltar Aguarde Você como é que pode? Como é que pode ser uma pessoa tão foqueira desse jeito? Então Ariel, deixa eu te falar Eu te vi agora lá na sua casa E eu acabei de pegar a sua mulher Ficando com outro homem Você também, Letícia Com esse tipo de história Eu quero saber o que minha esposa fez pra vocês Para de inventar história com o nome dela Deixa ela em paz Eu não tô inventando nada Eu fui lá e vi E ainda reclamei com ela Você tá chateada Eu não entendo o porquê É claro que eu tô chateada Porque eu não tô entendendo Porque vocês estão inventando Tanta história da minha esposa Você não deve estar enxergando Um palma à frente do seu nariz Pra estar acreditando só nela Ela mesmo falou Que se eu contasse isso pra você Você não iria acreditar E iria voltar arrastando pra ela Adeus O que é que esse cara tá fazendo aqui? Ah, desculpa, Ariel Eu precisava de um homem Que me completasse E você não tinha nada disso Bem que o Pablo e a Letícia Tinham me avisado Só que eu, bobo Acreditando em você, Suzana Vai embora os dois agora Da minha casa Ah, tá bom Mas escuta aqui Essa casa que é minha E eu vou arrancar todo o seu dinheiro Sai da minha casa agora Calma, rapaz Calma, velho Calma, rapaz Olha só o que você me fez passar Não, não tem Não tem nada aqui não Volta pra esse pesado aí Mas eu não tive culpa Foi ele que achou dessa falta Ele chegou sem avisar Você viu Eu vou embora Eu não quero saber de você mais não Você não veio nem em casa pra morar Ah, eu quero Fica com aquele pesado Aquele enorme Aquele esquilantesco O que é que eu sei agora? Ah, mas pelo menos você vai ficar com a casa, né? O pior que não Ela vendeu a casa Então, o que é que você tá fazendo aqui? Eu não sei Eu ainda não tenho pra onde ir Você pode ir lá pra casa Até você conseguir se estabilizar Eu não gosto de incomodar, Letícia Eu ainda mais Eu nunca vou me estabilizar Ariel, Ariel Levanta, levanta O que foi? O que foi, pa? Você acabou de ganhar a loteirinha É sério? Você tá aqui Vem dizer que é brincadeira Ariel, aquele bilhete que você comprou Você foi o sorteado Você acabou de ganhar? É eu não acredito Suzana O que é que você tá fazendo aí, hein? Como você Veio parar assim na rua? Ariel, por favor Me perdoa Ainda somos casados Eu posso voltar a ser sua esposa ainda Quanto a isso Não se preocupe Depois eu volto aqui Pra te trazer um pouco de dinheiro Algumas roupas E o papel do divórcio Sinto muito, viu? Ariel, por favor Vamos começar Ariel Me perdoa Ariel, eu te amo E aí Tchau!